Pai do Senhor meus irmãos Estou aqui com o Irmão Lucas Da igreja do Pastor Pedro Dong Amém Fazendo um trabalho aqui no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro E ele é de São Paulo Vai ficar quanto tempo aqui? Um ano e meio Um ano e meio fazendo missão Ele abordou a gente aqui para fazer uma oração Obviamente a gente aceitou que ninguém é bobo né Já pegamos a benção Tu é de onde? Eu sou de Osasco Mas eu sou nascido de Valência E está aqui no Rio e vai ficar um ano e meio Isso Um ano e meio princípio Já tem previsão para onde vai? Ainda não, ainda não tem previsão Está em oração, graças a Deus Aqui no Rio de Janeiro tem quantas igrejas? Aqui tem duas né, Curicica e Campo Grande Lá em Brasília? Lá em Brasília tem uma na Asa Sul Na Asa Sul tem uma igreja E aí adquirimos um livro aqui para ajudar na obra missionária né Parceiros da obra de Deus Pedro Dong Quem quiser Ainda não li né, mas só pela obra missionária Já vale a pena investir E conhecimento nunca é demais Ainda mais para a obra de Deus né? Amém Que Deus abençoe cada um dos irmãos Que Deus abençoe a obra missionária Que Deus abençoe o pastor Em nome de Jesus Em nome de Jesus nós liberamos uma palavra de benção sobre a vida de todos Amém Receba Amém E tome como exemplo né Aleluia A obra de Deus é Você não precisa ser missionário para fazer a obra de Deus Você não precisa ter cargo eclesiástico Você não precisa ser pastor Amém Diáculo, nada É verdade Tem algum cargo eclesiástico? Não Nadinha Nadinha, só estudei seminário Mas faz a obra de Deus Amém Faça a obra Glória a Deus para a sua vida Amém Então não tem desculpa Se você quiser fazer a obra de Deus meu irmão Amém É assim que funciona Amém Toma posse da vitória Você é um missionário em potencial Amém Amém Tome o exemplo aqui do Lucas Por sinal o nome do meu primogênito Do meu filho mais velho Amém E vamos fazer a obra missionária Amém Aqui ó Ele está no aeroporto de Santos Dumont Não teve conversa Falou que é uma oração Eu estou aqui para orar Amém E a gente não é bobo aceitou Amém Deus abençoe a vida de todos Amém Obrigado pastor Pedro Dongs Esse vídeo chegar aí Aleluia Parabéns pelo trabalho Que Deus abençoe sua vida Dê muitos anos de vida E condições E garra para poder fazer esse trabalho Amém Deus abençoe sua vida